Salve, salve família! Eu sou o Fê Eu sou o Vini Nós somos irmãos Leal Tá ligado! No vídeo de hoje família Estamos aqui em um diferenciado lugar Certo Rapazada, no vídeo de hoje A gente vai fazer um eu duvido Valendo money Comida A gente vai valer comida E como vai funcionar Vini Explica pra galera que não sabe como é o eu duvido Eu vou falar assim Acerta aquela cesta ali pra mim E ele vai ter que fazer isso aqui Eu tava perdido Daí eu perdi entendeu Daí ele iria perder Daí Você me perdeu Olha Olha O que eu vi que você fez da folha Só que ele não sabe Vai ser muito pesado Mas vai ser só tipo envolvendo a bola de futebol Entendeu? Então é isso rapaziada Deixa muito like, se inscreva no canal, ativa o sininho Então bora Então bora Bota a câmera pra lá Daí eu chego Então é isso, bora pro campo ali Ou se quiser ir pra começar aqui Pô, dá pra começar aqui e depois ir pra lá Tá gente, se você quer desafiar o pai Você começa Eu e a Riqueli Eu e a Riqueli contra os dois Bora Riqueli Vem aqui Eu duvido Eu duvido Vocês dois A Alice jogar a bola pra você E de cabeça acertar aquela cesta ali Quantas vezes? Três sentativas do teu Vai, vai Uma rapazadinha Esse vídeo vai ser sem cortes, sabe? Eu te amo Vai logo, tio Não, mas é você que vai jogar a bola pra mim É Vai Vai ser horrível isso Pra cá, bota pra cá Vai Joga na cabeça dele Tu quer botar a sua cabeça aí? Vai Uma Não, joga certo Vai Gente, a Alice joga assim, ó Tipo assim É, calma aí, ó Joga assim, ó Pra ele, ó Isso, assim é melhor Vai Vai começar, pode ir, vai É É Você quer jogar a mão da Alice? Vai Agora, agora vai, rapaziada Agora vai Gosto de eu jogar em mim, vai Porque a nossa gravadora tá entediada Tá com uma cara, ó Maravilhosa Não, Alice Não Vai, joga Um, dois, três Errou Errou, errou Já perdeu Já perdeu Já perdeu Já está ganhando um ponto pra gente Vai, mas acabou Já acabou Meu Deus, Alice É muito ruim Vai Passa o desafio agora pra nós Ó, rapaziada, agora o desafio Vininho E a Rikele O que você acha que a gente podia fazer um desafio pra eles? Dá a bola aqui que quem decidiu sou eu Pensa aí, a gente vai pensando Vamos analisar bem esse rostinho deles Vem cá, vamos pensar Depois de um mil anos Depois Dois mil anos depois Bom, rapaziadinha, a gente pensa no desafio pro Vininho e pra Rikele Ah, caramba Ó, rapaziadinha, pra Rikele Ela vai ter que fazer isso aqui Jogar com a mão mesmo Nascer Errei Vai, Rikele Eu confio em você, hein Três tentativas pra você, Rikele Nossa, errei também E o Vini vai ter que ir com o pé Também errei Mas é isso Tá sete Vai, Rikele Vai, Rikele Opa Mais forte Força Força nesse bracinho E... Três Zero Não, uma Uma? Então vai ser uma chance Não, duas chances pra gente colaborar Que depois eu quero beber água Uma, duas Vai, Rikele Um, um A última, Vini Aproveite sua última desativa Muito ruim, galera Muito ruim Errou Errou Todos são uns bostas nesse futebol Ou basquetebol É, rapaziadinha Agora a gente vai dar um intervalo Porque eu tô morrendo de sede, certo? Já volto com vocês Rapaziadinha Eles estão ali A gente ficou pra trás Que a gente tava tomando água, certo? A gente teve a brilhante ideia Fazer uma trilagem Com eles Ai, meu Deus Você é muito bom Que a gente vai fingir que a Alice se machucou E a gente vai botar um pouquinho Aham Que ela caiu ali E a gente vai botar um pouquinho de sangue falso pra dar mais Criabilidade Criabilidade Não, criabilidade Criabilidade Ah, não sei o nome Mas é uma coisa que fica mais real, entendeu? Então tá preparado? Que a gente vai ter que fazer isso agora Sim Vai, vai Deita Espera aí que eu vou virar cama Vai, segura rapidinho Ai, eu vou colocar a gente Olha, rapaziadinha Agora eu vou Como é que isso? Como é que você vai colocar? Seu joelho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai Nossa, tá perfeito Nossa, ficou lindo, né? Olha, minha mão também tá Sua mão tá linda Eu vou deixar isso aqui A gente escondei a prova do filho Você tampou bem? Eu tampei Graças a Deus Guarda aqui, ó Não é? Eu vou lavar isso aqui E a gente vai pra outro lado, fechou? É legal Baseada A Alice tá tomando água ali E agora, ó Vamos, Alice Vem, vem Vem, vem O desafio pro Felipe, ó É aceitar Com licença, aceitar a travessa Alice Vai, meu Deus Vai, meu Deus Tá doendo muito? Muito Ai, que dor Ai, pega a água aqui Pega a água ali Ai, 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 ai Vai pegar, Felipe Caramba Deixa eu procurar Eu vou procurar uma coisa Espera aí, vem Vem cá Tá doendo muito, não Não? Não Tá doendo Tá ardendo muito? Calma Não mexe, não mexe Deixa assim Senão vai piorar Caramba, velho Você tá bem? Não chega, velho Tô Mas tá doendo muito Tá Vem rápido, vem rápido Dá água aí Eu não consegui água, não Tá bem? Não é melhor levar água pra casa? Calma Ó, vai arder Lava tudo Vai arder Ai, ai Ai, que dor Eu não aguento não Eu não aguento não É atrativo, alguma coisa Ai, ai Não foi nada Só um raladinho, eu acho Deixa eu ver Tá doendo? Para, Felipe Caramba, para! Para, Felipe Para, Felipe Tá machucando? Não Não Tô 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 É isso mesmo Ele e a Alice Somos dos E essa É que tipo, olha isso aqui rapaziadinha, não sei Que eu fui botar o sangue falso e manchou Sorte que eu escondia Qual era a chance da minha filha se machucar e eu ficar assim? Então é isso rapaziadinha, espero que vocês tenham gostado Vocês gostaram, né? Não Que isso? Que ansiedade É o quê? Vai ter vingança, viu? É, caramba Ai, cheio de mimimi Vai ver essa conversa de gusto e ver o vídeo aí Vai ter vingança, nem vou falar É isso rapaziadinha, espero que vocês tenham gostado de coração Deixa muito like Sugestões Diz trollagens aqui nos comentários, por favor Pra gente fazer mais com eles Eu vou trollar a Alice Não, eu quem não é o Felipe Nunca se sabe, né? Deixa muito like Se inscreve no canal 1 a 3 milhões Siga todo mundo aqui nas redes sociais Liga na descrição No Youtube Liga na descrição É isso Um beijão Manda um beijão Beijo